E hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra e este ano a campanha traz como tema o lugar do negro. A ideia é conscientizar a sociedade de que o negro pode e deve ocupar todo e qualquer espaço. E uma das políticas que contribuem para essa igualdade de oportunidades é a lei de cotas. Eu fui conferir de perto a história de estudantes que participam como cotistas das universidades aqui no Brasil. Igor cursa o quinto semestre de farmácia na Universidade de Brasília, uma das pioneiras na adoção da política de cotas para negros no Brasil. A gente falando da classe dos negros, a gente tem que ver que a gente foi uma classe muito invisibilizada pela sociedade em si. Então, nesse papel, o governo tem o papel de nos reforçar em lugares que são lugares para as pessoas. E a universidade é um lugar que a gente tem que estar presente. E as cotas fazem com que muitas pessoas de periferia que a gente remete aos negros tenha espaço de voz. O Igor é um dos 150 mil estudantes negros que ingressaram no ensino superior por meio das cotas, desde que a lei entrou em vigor há pouco mais de três anos. Hoje, todas as universidades federais e institutos federais de ensino do país, além de algumas universidades estaduais, já implementaram a lei. Isso significa mais mão de obra qualificada e melhores oportunidades no mercado de trabalho para a população negra. Você tem uma população agora mais qualificada, com condições de entrar no mercado de trabalho, percebendo salários mais elevados, inclusive em carreiras que antes você não via uma presença significativa da população negra. A lei de cotas, segundo o secretário, mudou até o perfil dos cursos mais tradicionais. Com os cursos como engenharia, como direito, como psicologia, como medicina, nós éramos resíduo percentual. Em 2000, hoje nós já chegamos a 26%. A lei de cotas instituiu a reserva de 50% das vagas em todos os cursos nas instituições federais. Segundo o Ministério da Educação, o percentual de vagas para cotistas atingiu 40% em 2014. Os dados revelam ainda que os negros são maioria nos financiamentos do FIES e nas bolsas do ProUni. É necessário a existência das cotas, mas é óbvio que a gente não quer cota para sempre, porque a gente quer não só a igualdade racial, a gente quer equidade, porque tem vários índices do IBGE, inclusive, que mostram que a igualdade racial, ela de fato, não acaba com racismo. Racismo sofrido literalmente na pele pelo Igor, quando adolescente. Eu usava o cabelo black, e comentaram comigo que era um cabelo de gente suja, cabelo que deveria ser cortado para conseguir a vaga de emprego, e eu achei isso muito humilhante. E hoje, Dia Nacional da Consciência Negra, ele pensa em conquistar cada vez mais novos espaços no mundo acadêmico e na sociedade. Eu quero fazer mestrado, doutorado. Hoje eu trabalho com ciências com CNPQ e CAPES, que eu sou bolsista de iniciação científica, tenho estágio aqui no laboratório, e eu quero fazer um mestrado e um doutorado, quem sabe pós-doutorado.